A velocidade dos ventos foi tão violenta que arrancou o telhado de várias casas e estabelecimentos comerciais de Manaus. Os danos foram vistos em residências dos bairros como Compensa, São Jorge e Japiim. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, os ventos chegaram a 80 km por hora durante esta segunda-feira. No centro comercial, tanto mercadorias quanto os carrinhos dos vendedores ambulantes foram arrastados. No hall deste hotel da zona oeste da capital, os móveis foram levados pela ventania. No calçadão da Ponta Negra, as imagens são chocantes. O nível das águas também assustou os moradores. As pessoas estão se protegendo ali na cobertura. Eu estou gravando porque eu não consegui abrir a porta de tanto vento. A forte chuva destruiu a árvore de Natal, que fazia parte da decoração do local. Além disso, vários tombamentos de árvores foram registrados pela Defesa Civil. Em frente a esta unidade da Universidade Estadual do Amazonas, no bairro Cachoeirinha, esta árvore foi partida ao meio. Condutores também registraram o momento em que uma outra árvore caiu no meio da avenida Coronel Teixeira, na Ponta Negra. Outra ocorrência que chamou a atenção aconteceu na avenida Huberto Caldeiraro. As raízes da árvore tombada arrancaram a calçada deste condomínio. Durante o dia, a média de chuvas na cidade de Manaus foi de 26 milímetros, o que resultou em inúmeros alagamentos. Os moradores do bairro Cidade Nova foram atingidos com as torrentes de água que invadiram as casas. Na comunidade Mundo Novo, mais de 10 famílias perderam bens materiais com as inundações. Foi cama, geladeira, sofá aqui na casa da minha irmã. Foi bastante coisa, muita. Desde o dia 24 que a chuva está levando a nossa carro para o fundo. Além disso, três naufrágios foram registrados. Um barco de passeio tombou nas proximidades da ponte Rio Negro. Outro acidente aconteceu envolvendo um rebocador da Petrobras e esta lancha também não suportou a violência das águas. Segundo a Marinha, não houve vítimas fatais em nenhuma das ocorrências. No Distrito Industrial, uma estrutura metálica de identificação das ruas do bairro desabou em meio à Avenida Grande Circular. No sentido Armando Mendes, apenas uma faixa da via foi liberada. Já no sentido Mauazinho, a avenida foi completamente interditada. Por volta das 11 horas, os servidores do Departamento de Trânsito e do Corpo de Bombeiros do Amazonas foram acionados para fazer a remoção da estrutura por meio de um guincho. Um ônibus da linha 443 colidiu contra um poste na Avenida Torquato Tapajós, no bairro Flores, na zona centro-sul de Manaus. Segundo o IMU, a troca do poste será agendada para o fim de semana. Um ônibus da linha 443 colidiu contra um poste será agendada para o fim de semana.